E aí moçada, dando continuidade a nossa viajada e a nossa subida pro Palmas no Tocantins. Estamos aqui BR 153, famosa Belém Brasília. Vou contar pra vocês. É movimento, moço. Uma hora ali pra trás tava tudo desertão, mas agora... Agora olha aí pra vocês verem o trem. Agora vou falar pra vocês. O cara pra fazer... É que também, né? Faz tempo que eu tô só lá na volta de casa e tal. Eu ia falar que o cara pra fazer isso aqui à noite no desertão aqui, ó. É loucura demais, né? Apesar que eu vou contar pra vocês, ó, como que é as coisas, né? O tempo que eu trabalhava no tanque... Viu? Às vezes nós cortava ali e saía ali do Lusiana com a carga atrasada pro cliente pra descarregar lá na Conceição da Feira, na Bahia. E aí cortava aquela 020 ali, noite, madrugada, né? Quando eu chegava lá no... O que é lá? É... Antes da Feira de Santana lá, que é um lugar lá que é perigoso... Ah, esqueci o nome agora. Dá uns 80 km, sabe? Quando eu chegava lá, se juntava num comboio pra passar da noite. E aí ninguém parava. Não parava e não diminuía a velocidade. Uma vez também eu lembro que eu fui descarregar lá na Bahia de Vila com o Sergipe. Era cliente novo, primeira carga e já carregou atrasado ali no Uciane. E aí... Quando eu cheguei lá em... Lá no Poço Pau de Vila, sabe? De noitão, eu falei pro meu gestor, eu falei, ó... Eu vim até aqui, daqui pra lá. Eu não vou sozinha, não. Porque até o Poço Pau de Vila tinha um companheiro nosso, que era da mesma empresa, né? Que tava indo junto. Aí quando eu chegava lá, ele ia pra Conceição da Feira e eu ia continuar a viagem. E aí meu gestor falou assim... Cara, primeira carga do cliente, primeira vez e... Tipo, a gente vai atrasar já e tal, e isso e aquilo... Aí ele falou assim, não conseguem ir um pouco mais e tal. Eu sei que... Falava com vocês pra não atrasar o horário com o cliente, a carga com o cliente. Porque eu também, tipo, eu sou... Eu sou assim... Se você falar pra mim assim, ó... Mané, você vai carregar essa carga aqui. Você tem que tá amanhã lá, oito horas da manhã. Parece que eu não sossego enquanto eu não chegar lá, entendeu? Aí eu fui... Aí eu fui... Gente do céu! Quando eu olhava no retrovisor pra trás... Quando acendia uma luz lá atrás, eu não sabia se eu ficava alegre ou se eu ficava triste. Eu não sabia se eu ficava alegre porque eu tinha companhia ou se eu ficava triste porque eu tinha medo que fosse assalto. Nossa, ó... Eu cheguei lá na treva do lagarto, era o... Era... Ah, era de madrugada já. Só que eu cheguei na treva do lagarto de madrugada, pedi pro rapaz lá do posto... Eu lembro bem, é um posto BR que tem lá no trevo, bem grande. Pedi pra ele, falei, moço, pelo amor de Deus, deixa eu dormir aqui um pouquinho. Aí ele falou, mas se abasteceu. Eu falei, não, moço, não abastece aqui, né? A empresa não abastece. Aí ele falou, moço, encosta ali, ó, vou tirar o colho, encosta ali e durma. Eu ia dormir duas horas, pra mim poder estar no cliente no horário, né? Oito horas da manhã, que a empresa tinha um sistema e sempre teve. Oito horas da manhã você tem que estar na porta do cliente. Não interessa o horário que ele vai descarregar, o horário que você tá na porta é oito horas. E esse é um sistema que vem desde o início da empresa e os próprios clientes são acostumados com isso. Tanto que quando acontece de ter algum atraso, alguma coisa, eles perguntam pra você o que aconteceu por preocupação. Porque eles sabem que o sistema é oito horas da manhã, né? Mas enfim, sei que eu cheguei lá e aí eu dormi duas horinhas e continuei, cheguei no... Terminei de chegar no cliente. E aqui ainda é movimentado, pessoal. Aqui essa é a 153, é a famosa, né? É movimentado. O pessoal fica subindo tudo pro Belém aí, né? Agora... A outra que eu vim lá a 080 até sair nessa daqui... Nossa senhora! Um deserto, um deserto, um deserto que não tem nem posto de combustível. Não tem mesmo! E... E assim... Também. Só mata em volta. Mas eu vou contar pra vocês, eu gosto de rodar à noite. Sempre gostei. De rodar à noite. Mas eu tô mudando o meu sistema, sabe? Tô mudando os meus hábitos. Antigamente eu, tipo, acordava mais tarde pra mim e rodava até mais tarde. Agora não. Agora eu tô acostumando a acordar cedo, mais cedo, pra rodar... Pra não rodar à noite, sabe? É... Porque tá cada vez ficando mais perigoso e... E à noite os gatos são pardos, né? O meu agendamento é pra... Sexta-feira, em Palmas. No Tocantins. E eu tô... E de Brasília lá dá 850km. Então eu tô... Tô... Tô subindo de boa, né? Movimentado o negócio aqui, hein? BR 153. Famosa Belém-Brasília. Sol batendo na cara. E o nove eixo que tá ali o tanqueiro ali na frente, mas tá que tá, viu? Já faz umas par de vezes que ele tá tentando podar. Podar, ultrapassar, cortar... Não sei como você fala aí na tua terra. Né? Tem gente que fala cortar. O mineiro eu acho que fala cortar, né? A minha terra não é falar podar. Ou ultrapassar, né? Não tomo com pressa. O horário não tá apertado. Ó, já subi minha mega pra 2 e 2 já. Já fiz 415km hoje. Minha mega... Ó, 415km, minha mega foi pra 2 e 2. Tô com quase 37 toneladas. Tô indo bem de boa. Né? Quem quiser passar, que passe. Limite de município. Porangatu. Santa Tereza. Chegamos no tal do Porangatu. Não tem isso filme no... No para-brisa do meu caminhão. Tem nas laterais, né? No para-brisa que pô... Eu vou por, cara. Tem, mas é só que ele é muito fraquinho, né? Eu vou por, porque esse solão batendo aqui dentro ardendo não dá certo não. Pra gente que trabalha a igreja o dia inteiro, né? Vou por aqui na frente. Vou por aqui na frente. Coloco aquele que é autorizado, né? Acho que é 35. Coloco ele. Tá bom só pra... Pra proteger um pouquinho, né? E olha que eu uso óculos direto, direto, direto. Ó o movimento, menino. E lá pra trás tem fila. E quem tá puxando a fila não sou eu. Né? Ela deu sinal pra passar, hein? Eu que... Eu que patequei, né? No... Como eu patequei. E agora eu não vou passar, porque agora vai abrir a pista... Vai fechar ali a pista dupla não dá pra... É... Faixa dupla não dá pra... É... É... Tava conversando com vocês, prestando atenção na... Na... Olhando as coisas aí... Nem... Tchum de passar, né? Ah, mas tô indo na boa. Não tô... Entendeu? Deixa aqui. Ó, já... Já vamos ali no Palmas. Aí ali do Palmas já carregamos um pouquinho mais pra cima. Quando vem nós já tá lá no Belém, né? Ahahahahaha Né? Já vim aqui, vim no... No Brasília. Do Brasília eu já achei que eu ia pro lado do Mato Grosso e já vim pro lado do Tocantins. Né? Aí... Do Tocantins aí... Quando vem nós tá lá no... Ahahahah Vai indo, vai indo, vai indo. Depois que vem pra voltar, né? A voltada aí... No... Eu lembro quando eu fui a primeira vez pra Rondônia. Mas eu trabalhava na... Na Costa Teixeira ainda, né? Nossa! Faz tempo, né menina? Aí eu lembro... Meu Deus! Não chegava nunca! E andava, e andava, e andava, e andava o dia inteiro. E chegava de noite, parava e dormia. No outro dia andava o dia inteiro de novo. Chegava de noite, parava e dormia. No outro dia de novo o dia inteiro. E não chegava. NU! Aí quando chegou lá eu olhei e falei... Caraca, meu! Agora eu tenho que voltar. Meu Deus! Né? Que nem diz... Meu Deus! Ó, e mais um sigo e par. E o pior ainda, eles fazem a gente parar carregado bem na subida. Ah! Esse aqui ainda vai de boa. Mas quando era com trezão, mas eu tinha uma raiva. Que assim? Ó, eu tenho que ir lá na concessionária porque eu tenho que ver lá. Ó, o que tá fazendo. Ó, não tá fazendo o tec, 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 tec das teclas, sabe? Não vou repetir. Ó, o barulho. É... Não tá fazendo. Meio terra. Meio terra. Por que, né? Fazer a gente parar bem na subida. Ui... Que nervo. No tempo do Do trezão Eu não parava, porque assim Eu ia diminuindo lá pra trás Não tinha medo Forçava demais, né Agora, moçada Agora eu vou fazer isso aqui Agora eu vou acionar O controle Pra mim auxiliar de partida Em aclive, entendeu Fazendo que o guarda pega ele Ferra com ele